A fonte dos conjuntinhos alfaiataria, vem comigo que é sucesso! A alfaiataria elegante que você está procurando pelo Brasil. Eu tenho a proposta com regata, blusinha com manguinha, R$ 80,00 até o GG, excelente qualidade e caimento perfeito. E eu tenho os nossos conjuntinhos, qualquer um dos conjuntinhos, com shorts, com um botão, cinto, este na proposta com um cinto, por apenas R$ 65,00. Eu estou chegando bem de pertinho para vocês verem a qualidade, porque aqui o valor é super honesto, eu estou falando, da Aline Confecções, que está localizada na ala das bancas do Shopping Canindé, é a banca 636, valor de atacado presencial a partir de três pecinhas, varejo com pequeno acréscimo e uma pronta entrega muito grande em cores, nas cores candy color, até as cores mais vibrantes, que será a segunda entrada para o nosso verão. Separei a modelagem GG para vocês verem que esta modelagem é generosa, vai vestir entre um 44 até um 46 e esse amarelo manteiga foi uma das minhas escolhas, pantalona com frisos e botão forrado. Agora, sabe o que está faltando? Você, deixar a sua curtida, salvar este vídeo para não ficar perdida pelo Brás, já me seguir para as melhores dicas do Brás e conhecer a Aline Confecções. Vem que é sucesso!